Os enfeites que predominam as vitrinas, as revistas, os jornais, a televisão nessa época do ano, é o coelhinho, o símbolo da Páscoa. O coelho é um animal muito fofinho, muito bonito, as crianças adoram o coelho. Os pais, na ânsia de agradar e proporcionar aquela alegria, e atender o pedido das crianças, muitos são tentados, ao passar numa loja que vende animais, se deparar com uma ninhada de coelhos branquinhos, bonitos, de várias cores, muitos até enfeitados, e dizem, pá, é o presente ideal para o meu filho. Com certeza a criança vai adorar. É um bichinho muito lindo, os adultos gostam também, só que tem que ter um cuidado, porque esses animaizinhos são muito sensíveis. A vida média de um coelho varia de seis a oito anos, e a pessoa tem que estar preparada para saber as consequências, que vai ter muito trabalho, não pode viver confinado numa gaiola, não é o ideal. O ideal é que ele tenha uma gaiola para se abrigar, e ele tenha um jardim, durante o dia, um local, um pátio, que ele possa caminhar, se exercitar, fazer tocas, porque ele é muito perseguido por predadores. Então, o coelho faz uma toca já para se esconder dos predadores. E é um animal muito sensível. Um filhotinho de coelho, se deixar cair, se uma criança deixar cair, mesmo de uma altura baixa, pode ocasionar fraturas bem severas. Então, para presentear esses animais, eles requerem já que a criança tenha noção de cuidado, que aquilo ali é um ser vivo. Então, a idade ideal não é presentear animais vivos para crianças muito novas. Porque elas não sabem, tiram no chão e podem machucar os bichinhos. Então, o coelho requer um abrigo, requer um pátio para se exercitar, ração especial, cuidados com a sua saúde, gastos com médico veterinário, alimentação, tem que ter verduras, tem que ter ração, frutas. Então, não é assim uma coisa que tu coloque ali numa gaiolinha, que tu brinque um pouquinho e depois esqueça. É um ser vivo que tem que ser respeitado e que tem que ser muito bem cuidado. Além de responsabilidade, posso ser responsável. O coelho faz cocô, ele tem uma urina forte, o pessoal usa maravalha especial. São maravalhas que já vêm embaladas e esterilizadas, né? Para não dar alergia, problema de pele e aquilo tem que ser trocado periodicamente. Então, requer muita higiene nesses animaizinhos. Além do que, eles não são roedores, mas eles têm uns dentes que desgastam. Na classificação, não são roedores, mas eles passam o tempo todo roendo as coisas. Então, se tiver um jardim, ele vai começar a destruir o pé da roseira. Então, tem uma série de problemas que as pessoas têm que, antes de se decidir, é isso que eu quero, não custa procurar o médico veterinário de sua confiança para que ele explique como se cria um coelho e a pessoa ter noção do que é integrar na família um novo animalzinho que traz muita alegria, principalmente no início, quando é pequenininho, depois já começa a dar alguns problemas. Então, ela tem que buscar a orientação de um profissional para que não se arrependa. Mas o principal de tudo na Páscoa, que passa muitas vezes quase desapercebido, é o que é a Páscoa, o fundamento da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, né? Isso é o principal, que as pessoas, nessa época do ano, na Páscoa, que façam orações com a família e lembre-se que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Até a próxima!